Pô, e assim, uma outra puta experiência de vida que tu teve foi o teu acidente, cara. Lance lá do... Tu tava falando que era uma molona, né? Era um quilo, eu pesava quase. Nossa, não sabia que era tão grande. Aquela velocidade ali... Eu pesava 900 e, sei lá, 50 gramas. Quase um quilo. E voou na tua cara. É, mas naquela velocidade, quanto que é o impacto, né? Cara, naquela velocidade, eu tava uns 240, 250 km por hora. E eu tava na volta... Era na classificação. E o... No último setor da pista, eu cheguei no Rubinho. O Rubinho tava devagar pra preparar a volta dele. Pra ele começar a volta dele. Ele até me atrapalhou na última curva. E aí ele começou a volta, eu passei na reta do boxe, né? Encerrando a minha volta e ele começando a dele. Grudado nele, aí eu passei, aí eu arranquei o pé, porque eu já tinha feito a minha volta e ia voltar pro boxe. Então eu já tava na minha volta devagar. Já ia parar, né? Tipo, fazendo a volta inteira pra voltar pro boxe. Então eu já arranquei o pé, já fui... Aí ele fez a curva 1, fez a curva 2, foi abrindo. A hora que ele chegou lá na curva 4, que era uma reta, caiu a mola do carro dele, foi pingando no chão. Eu acho que a mola deve ter batido numa zebra, alguma coisa e voltou, porque o carro tá indo pra lá, né? Então a mola cai, né? Pra lá. E a mola pegou em alguma coisa... E voltou. E voltou. A hora que voltou, tava vindo. Eu não lembro de nada. Não sei se eu vi a mola, com certeza não. E dali eu apaguei. E eu tive muita sorte, porque no carro de Fórmula 1, a gente acelera com o pé direito e freia com o pé esquerdo. Tá. Entendeu? Parece... Dois pedais, igual kart, por exemplo. Você acelera com o pé direito e freia com o pé esquerdo. E a hora que eu tomei a porrada, eu apaguei e a minha reação do corpo foi tipo... Acelerei e freiei, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei fazendo isso. Os dois pés. Então, um eu fiquei acelerando e o outro eu fiquei freando, até bater, né? O que acontece quando acelera o freio ao mesmo tempo? O freio é forte, então o freio conseguiu diminuir um pouco a velocidade, né? Eu bati forte, de qualquer maneira, né? Mas imagina se, meu, acontece, eu acelero e vou, meu... Fudeu. Ia ser muito pior a batida também. Mas aquela mola, né? Que bateu bem na minha testa aqui do lado esquerdo... Foi bem aí? Foi bem aqui. Não tem nada. É, tem aqui uma... É, mas não dá nem pra ver, né? Um plástico aqui, uns pedaços de ferro aqui dentro, tem umas coisas aqui, né? E quando a mola bateu, eu perdi todo esse osso aqui inteiro, foi quebrado. Cara, como que sobreviveu, cara? Isso é impressionante você ter sobrevido. Triturei todo o osso aqui da testa, né? E aí, pô, me puseram em coma induzido e tal, e a operação que eu tive foi pra tirar esse osso, né? Tirar tudo. E eu tive muita sorte que não entrou no... Não chegou a bater no cérebro. Não chegou a entrar no cérebro. Eu tive um pouco de... Bastante hemorragia, perdi, sei lá, 3 litros de sangue. E fiz a operação lá e tal. Depois de 3 dias eu saí do coma. E aí depois eu voltei pro Brasil, depois de 10 dias, e fiz outra operação pra botar uma placa aqui, né? Que é o bolso que a gente tem aqui. Eu não tinha, então, pra botar a placa. Então foi, cara, mas um ilímetro pra lá, teria ficado cego, um pra cá teria morrido. Então, cara, eu passei muito perto, assim, de... Cara, é muito louco porque eu fico imaginando que isso aí ele tava com capacete, óbvio. Se você não tivesse capacete, ia explodir a sua cabeça. E o impacto. Fizeram até um teste do impacto que eu tive. Foi tipo o cara tomar um tiro de uma AK-47. Fizeram exatamente o teste do impacto. E depois ali inventaram uma viseirinha de carbono pra pôr em cima aqui, né? Que no final da viseira entrava essa viseirinha de carbono. Depois do meu acidente, inventaram isso. E hoje em dia, não tem mais essa viseirinha, mas o capacete... Pra esse acidente que eu tive, não acontece nada com o piloto. Então, tipo, ainda foi evoluído. Mas se fosse três anos antes, o capacete eu não tinha aguentado. Eu tinha... A chance de ter morrido era muito grande. Três por quê? O que que... Porque a evolução, igual a gente tava falando da tecnologia, do carro, do equipamento... O próprio capacete já era melhor... Nessa época já era inteiro de carbono o equipamento. Antes era de Kevlar. Então, a evolução vem em... Tanto na segurança... Hoje em dia, o carro de Fórmula 1 tem aquele Halo aqui, sabe? Um material... Salvou já um monte de acidentes e vidas. O povo viu, na sua época, não tinha aquele... Não. Chama Halo, né? Que é aquele troço que fica em volta aqui, assim, né? É. Tem uma parte na frente, assim, aí ele abre, assim, né? E ele sabe pra quê, exatamente? Se daí, se tiver uma roda voando, ele vai bater no Halo, não vai bater na tua cabeça, né? Se você capotar e o carro bater, cair em cima de você, o cara vai cair no Halo, não vai cair na tua cabeça. Então, é uma proteção a mais por tantos acidentes como o meu, que aconteceu. É, a gente viu, inclusive, recentemente, aí, um acidente do... Acho que o cara nasceu... Teve o Grosjean, lembra? Que pegou fogo o carro, porque ele saiu no meio do fogo. Só que o Grosjean, ele, se não tivesse o relo, ele tinha morrido. Que é o que vai derrapando de cabeça pra baixo? Não, esse foi esse ano. É. Agora, que também, né? Porra, foi... Esse o relo salvou grandão. Também o relo salvou muito. O chinês foi, né? O chinês, né? Esse ano. O Joe, ele se chama. E ele... E ele... O ano anterior... Dois anos atrás, teve o do Grosjean. Ele passou dentro do guardrail. Dentro do guardrail. Caralho. Né? Então, tipo, se ele tivesse passado dentro do guardrail, sem o relo... Tinha pegado a cabeça dele, não tinha como. Tinha pegado a cabeça dele, não tinha como. Tinha pegado a cabeça dele.